Com 6 anos de idade, a minha mãe abandonou tanto eu quanto meu pai. Ela foi embora de casa, porque ela não suportava mais o meu pai. Meu pai era legal, era gente boa, mas ele bebia muito. E todas as vezes que ele bebia, ele se transformava e era uma guerra dentro de casa. Quando eu fiz 15 anos de idade, levando aquela vida, eu conheci um rapaz, 26 anos de idade, 12 anos mais velho do que eu. E ele foi o meu primeiro tudo. Meu primeiro homem, meu primeiro beijo, minha primeira carícia. Isso era incrível, eu amava saber que por mais que eu era uma menina, eu tinha conquistado um homem. Mas ele não acreditava em mim. Ele falava que não, que era mentira minha, e não era. Era só porque na escola eu queria me sentir bonita, então acabava tentando chamar a atenção de alguns rapazes. Mas nunca foi porque realmente foram, chamaram, eu chamei a atenção e sim, porque era idade. Enfim, acabou que pouco tempo depois que eu tava namorando, acho que menos de um mês que eu tava namorando, meu pai me expulsou de casa. E eu, automaticamente, fui morar com o meu namorado. Claro. Foi tudo muito rápido, porque ele tinha muitos ciúmes de mim. E as crises de ciúme dele eram um pouco, pouco não, eram muito doentis. Eu lembro que ele pegou uma faca uma vez e ficou raspando, assim, na minha pele. Sabe? Aquilo era bizarro. E é óbvio que isso me trazia medo, insegurança, desequilíbrio emocional e desestrutura total. Passou pouco tempo pra ele me bater de fio. E dali em diante, foi vassurada, foi surra, foi espancamento. Ele passou a ter o hábito de me bater. E eu já não suportava mais aquela vida. Até que com nove meses namorando com ele, eu tive a pior notícia da minha vida. Eu descobri que eu tava grávida. Eu não queria aquilo pra minha vida. Imagina pra vida de uma criança. Ela ia sofrer muito e não era o que eu queria pra mim. Eu não ia ter ninguém pra me ajudar. O que eu ia fazer da minha vida? Meu Deus. Eu contei pra ele. E aí, lá foi eu. Um menino inocente, que nunca tomou nenhum anticoncepcional, que nunca teve uma mãe, um amigo ou algum tipo de, sabe, de conhecimento sobre qualquer tipo de método contraceptivo. Morria de vergonha de ir no posto. Passei minha gestação toda ali. Ele me bateu quando eu tava grávida. Uma ou duas vezes, não lembro bem. Até que a criança nasceu e nós nos mudamos pra uma casa maior. Mas ela era tipo quintal aberto com outros vizinhos. E lá não tinha nem água, nem energia. A gente tinha que pegar água no poço e a luz era na vela. E aí foi os motivos da crise de ciúmes agora. Porque antes era minha roupa, era meu jeito, era meu cabelo, era minha unha, era porque eu fui no mercado. Qualquer coisa era motivo. Dessa vez, os motivos eram os vizinhos. Ele passou a ter motivo, ter ciúmes dos vizinhos. E aí ele vivia me batendo, me espancando, ameaçando tanto eu e a criança de morte. E eu tinha medo dele, mas eu acredito que eu já tava acostumada. Mas foi quando eu decidi que eu não ia mais me acostumar com isso e planejei a minha fuga. Estava perguntando o que eu vou fazer, pra onde que eu vou, como que eu vou fazer. Ele tinha arrumado serviço de vigilante, então ele saia de noite e voltava às 6 horas da manhã. Assim que ele saiu de casa, eu peguei a mochila, peguei minhas coisas, peguei minha filha. A gente já tava com um ano de idade. Coloquei tudo dentro e fui fugir pra casa de uma amiga. E ali eu fiquei. Na casa dela. Ele veio atrás de mim, ele chorou, ele se humilhou. Ele falou que ia se matar umas 4 vezes. E ele insistiu muito e eu me sentia muito balançada. Porque ficar na casa dos outros era muito difícil. Às vezes era mais fácil eu aceitar logo passar por aquela situação, mas estar dentro da minha casa, do que estar na casa dos outros. Então eu não tinha muito apoio. Às vezes o que eu precisava era de ouvir coisas, me sentir abraçada, sentir que eu não tava incomodando. Mas acabava que eu fiquei um pouco assim. Eu não sabia o que fazer até que o pai dela começou a querer pegar a menina. Já tinha mais ou menos uns 2 meses que nós tínhamos largado. E eu comecei a deixar ele pra casa dele. E deixei ela ir. E nisso que eu deixei ela ir, eu ia procurando emprego. Eu ia viver minha vida. Até que teve um dia que eu fui na social na casa de uma amiga. E aí quando eu cheguei lá, a gente conversando e tal, chegou um homem. E eu fiquei olhando assim e tal, e vi que era filho da mulher onde tava a social. E ele me tratando muito bem, sendo muito gentil comigo e tal, completamente oposto do pai da minha filha. E assim, ele não era bonito, mas o jeito que ele me tratava fazia os olhos brilharem, sabe? Era muito gentil. E me veio a brilhante ideia na cabeça esse dia, de como eu só tinha tido relação sexual com o pai da minha filha, em ter com outro homem. E aí eu fui e deixei rolar. E a gente acabou tendo uma noite de amor. E ali, nossa, eu nunca vou esquecer desse dia, porque eu queria muito ter vivido essa experiência. E ele falou assim pra mim, nossa, você deve ter ficado com vários homens, né? E eu, por quê? Não, porque você ficou comigo assim. Tipo, eu fiquei super constrangida, porque não era verdade, sabe? Eu nunca tinha feito aquilo. Então, parece que toda a minha vida mesmo, sabe? Parece que eu tinha só que fazer a escolha errada. Mas ok, ele continuou sendo legal comigo e a gente começou a namorar. E a gente começou a namorar, a gente começou a ter um rolo. E ele me contou que ele tinha saído da cadeia, porque ele tinha sido preso por tráfico de drogas, mas que ele não mexia mais com isso e tal, que ele tinha pagado a pena dele. E assim, eu, na carência que eu tava, sendo tratada do jeito que ele me tratava, e ele sendo sincero comigo, sabe? E eu, cara, na hora eu quis. Eu acho que foi por falta de amor próprio também, sabe? Falei ok, aceitei. E ali no momento, pra mim, era tudo que eu tinha. E a gente começou a ter um relacionamento. Aí o pai da minha filha foi e entrou na justiça pra tomar a guarda dela de mim. E eu fiquei louca da cabeça. Fiquei louca, ele não podia fazer isso comigo. E aí começaram os julgamentos. E quando eu fui lá, a primeira vez, na advogada, lá no tribunal, eu encontrei com ele. Enquanto eu encontrei com ele, ele começou a falar que a gente não precisava passar por aquilo. que ele tiraria os papéis se a gente voltasse, porque eu sentia a minha falta, porque eu era a mãe da criança, que ia ser diferente. E acaba que cada vez que a gente ia se encontrar no tribunal, eu me sentia muito balançada. E aí, a gente acabou voltando. Sim, eu apanho até hoje. Eu vivo a vida sofrida. Eu peço pra Deus me tirar dessa vida todos os dias, pra me dar força, pra me dar coragem. Todas as vezes que ele tenta ficar comigo, eu choro, porque eu sou obrigada a ter relação sexual com ele todos os dias, até hoje, desde que eu sou menina. E isso, pra mim, é o que eu mais sinto nojo dele. Eu sinto muito nojo de me sentir assim, de apanhar, de ser usada como se eu fosse um objeto, como se eu fosse suja, como se eu não valesse nada. E é como ele faz eu me sentir, e é como eu me sinto. E é o que mais dói em mim. Cheio de bloqueios, de traumas. E precisando de ajuda. Gente, eu tentei entrar em contato com essa mulher. Ela não colocou nenhum dado. O formulário, ele dá a opção pra vocês, pra vocês serem anônimos ali. Se vocês não quiserem colocar nenhum dado que mostre quem é você, não tem como saber. Então, não teve como eu ir atrás dela. Mas, eu desejo do fundo do meu coração que ela esteja assistindo essa história. Que você sinta forte, que você sinta coragem. Já que você tem internet, que você consegue assistir um vídeo, mandar uma história, pesquisa sobre a força interior, o seu autoconhecimento. procura se entender um pouco mais espiritualmente. Fazer uma terapia. Buscar algo mesmo. Pode ser na internet mesmo. Meditação guiada. Pra começar a buscar uma força interior. Porque ela existe. Ela tá dentro de você. Cada vez que você foi agredida, que você foi abandonada, que você foi deixada, que você foi assediada, que você foi forçada, humilhada, maltratada. Cada vez que você foi sofrendo esse tipo de dor, o seu sistema, a sua frequência, a sua força, a sua energia, ela vai diminuindo, ela vai parando. E chega um momento em que o seu corpo, ele precisa de uma ajuda. Mas ele tá aqui. Ele só precisa mesmo de força pra sair de dentro. Então, sabe, eu indico o livro que chama As Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro fala muito sobre a mulher selvagem que tem dentro da gente. E quando eu tô falando de uma mulher selvagem, não é uma mulher agressiva, uma mulher que bate, uma mulher que morde. Não. É uma mulher perspicaz. É uma mulher que sabe o que quer. É uma mulher determinada. É uma mulher que sabe governar sua matilha, sabe? Que sabe sair por cima, que sabe lidar com as diferenças, principalmente com o homem. Então, eu desejo do fundo do seu coração que você se cure, que você saia da zona que você está, que você cresça, que você evolua. Eu tô orando pela sua vida e pela vida de todas as mulheres que passam por isso. E também tem o sistema de ajuda do governo, que é o Disque 100, né? Pra você também tomar essa atitude de escar 100, você precisa de estar bem. Você precisa de sair dessa, de ter força. Então, tenha força, busca força e peça ajuda. Se você não tem um parente, se você não tem um amigo, Disque 100, 190, liga pra polícia, fala o que tá acontecendo, sabe? Eu acredito, assim, que tem uma saída, tem como você sair dessa. E por mais que você pense que a sua vida parou, ela não parou, sabe? Deus sempre fecha uma porta e abre outra. E eu tenho certeza que só tá esperando você ter coragem de sair pra essa porta fora, tá bom? Muita força pra vocês, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.